Olá pessoal, vamos agora para a segunda aula do novo módulo que nós estamos vendo, que é a criação do sistema único de saúde no Brasil. Hoje especificamente vamos falar da lei 8080 de 1992, a norma operacional básica 01 de 1991 e 1996 e a norma operacional de assistência à saúde, a NOAS. Esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje nesta aula. Bem pessoal, a lei 8 é o seguinte, vocês viram que o SUS foi criado em 1998, mas ele, na constituição, nos seus artigos, eles não contemplavam como era que o SUS ia funcionar de verdade, como é que ele ia ser organizado. Não dizia como é que as ações de atenção básica, de média, de alta complexidade, como é que ele ia funcionar, como é que cada vigilância em saúde, quais seriam suas atribuições. Se o município é quem ia tocar essas ações diretamente ou ia continuar sendo repassada pelo governo federal, quer dizer, nada disso estava claro. Por isso que não funcionou muito, por isso que não funcionou muito, de 88 até 1990. Aí sim, ainda no governo de Collor de Mello, a lei 8080 de 1990, ela é a lei que fala sobre toda a organização dos serviços de saúde e que regulamenta como iria funcionar. Claro, é evidente que também só essa lei, ela não valeu a pena para que hoje estivesse funcionando tudo como está no SUS. Depois dela, várias outras foram criadas, várias normas foram estabelecidas, várias portarias, né, para que o SUS estivesse como ele está hoje. Lembrando, minha gente, que tudo isso precisa de regulamentação legislativa, precisa dos deputados e congresso, o congresso, deputados e senadores aprovarem, né, para que essa lei, ela pudesse ser sancionada pelo presidente, certo? Portanto, o SUS, ele foi crescendo aos passos lentos, né, e hoje está bem melhor, bem mais organizado, divide várias leis, várias portarias, modelos de saúde que foram sendo implementados no Brasil. Mas hoje, agora, vamos falar especificamente da lei 8080. Resumindo, essa lei, ela organiza e regulamenta todos os serviços de saúde do SUS. E ela diz aqui que as condições necessárias para que sejam organizadas e funcionados todos os serviços do SUS, é preciso que tenha ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde das pessoas, que essas quatro palavrinhas eu já falei para vocês, vocês sabem de qual é salteado, como é que elas funcionam. Não é isso, minha gente? Portanto, toda organização do sistema precisa ser pautada nas ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. É isso que diz a lei 8080. E o que é que ela diz mais? O que é que ela aborda, né? Ela cria aqui, até aquele conceito ampliado de saúde da 8ª Conferência Nacional de Saúde que foi estabelecida lá, minha gente, São os determinantes e condicionantes sociais que interferem na saúde das pessoas, minha gente. O que é isso, minha gente? Moradia, habitação, trabalho, renda, esporte, lazer, infraestrutura, saneamento básico, né? Os serviços de saúde, tudo isso determinam e condicionam a saúde das pessoas. Isso aí são determinantes em saúde. Portanto, é o que aborda, o que deixa claro a lei 8080 também. Ela estabelece as funções da vigilância em saúde. Quem é que faz parte da vigilância em saúde, meu povo? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância da saúde do trabalhador e vigilância ambiental. E aqui ela diz a responsabilidade dos municípios e do Estado em realizar essas funções. O Estado, ele fiscaliza, ele coordena, manda insumos e materiais para o funcionamento dessas vigilâncias. E quem executa as funções de cada vigilância são os municípios, certo? Fala da vigilância em saúde. Também ela fala dos princípios e diretrizes do SUS. Minha gente, próxima aula eu falo da lei 8.142 e falo especificamente dos princípios e diretrizes do SUS. Na próxima segunda-feira, certo? Esses princípios, eles organizam o sistema único de saúde. Ele fala em universalidade, equidade e integralidade. As diretrizes, elas mostram a importância da descentralização em saúde, da participação da comunidade em saúde. Portanto, eu vou falar sobre isso na próxima aula. Mas ele está dentro da lei 8.080, os princípios e diretrizes do sistema único de saúde. Políticas específicas para algumas populações, como por exemplo a população indígena, né? Pela primeira vez, ela é tratada nessa lei 8.080 pelo SUS, né? A responsabilidade das três esferas de governo, ela diz especificamente o que é que o município é responsável, o que é que o governo do estado é responsável e o que é que o federal é responsável, certo? Portanto, a responsabilidade dos três está esclarecida nessa lei 8.080. Não vou esclarecer essas responsabilidades, porque vocês não precisam saber, haja vista que isso é um assunto mais específico para nível superior. Como é que essa responsabilidade, ela é governada pelos entros federativos do SUS, o governo federal, o estado municipal também. Fala sobre a política de recursos humanos, muito importante, minha gente. cada atenção, atenção básica através dos postos de saúde, atenção secundária através dos hospitais de médio, pequeno e médio porte e a atenção especializada através dos grandes polos de especialidades em saúde. Como é que é feito essa divisão de profissionais de saúde, os recursos humanos, quem é que trabalha, quem são os gestores? Ela também fala nessa lei. E fala também da participação complementar do setor privado. Quem é o setor privado? O setor particular, né, minha gente? O setor privado, ela participa do SUS? Sim. Só que a lei, tanto na Constituição Federal, no seu artigo 199, como na lei 8.080, ela diz que são serviços prestados somente quando o SUS não puder, através do sistema público, executar. Até eu dou um exemplo aqui a vocês. Se aqui não tem um tomógrafo no hospital para fazer tomografia, a prefeitura faz convênio com a clínica em Juazeiro particular para que ela possa fornecer, né, aquele princípio da integralidade, o serviço completo, para que o paciente possa fazer esse exame, já que o sistema público não fornece. Entendido, minha gente? Portanto, esses são os principais temas abordados pela lei 8.080. norma, agora falando, depois da norma operacional, que foi em, aliás, a lei 8.080, que foi em 1992, em 93, em 1993, foi obrigado ao Ministério da Saúde, eles pediam mais uma lei, mais uma norma, né, para regulamentar a saúde no Brasil, porque não estava claro ainda alguns pontos, como, por exemplo, a norma operacional básica do SUS, número 01, de 93. Ela diz o quê? Que a partir dela, o município tornou-se o principal responsável por atender a necessidade do cidadão, com requisitos de gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema municipal. Minha gente, resumindo isso aqui, esses nomes tão difíceis aqui. Ela aqui diz qual é o município, ele agora, ele é descentralizado, ou seja, é ele quem faz a gestão, ou seja, ele que organiza e executa as ações da atenção básica, né, da atenção básica, ou seja, dos postos de saúde, né, que foram criados, dos agentes comunitários de saúde, ele é quem faz essa gestão das atenções básicas em saúde, e também da gestão plena do sistema, ou seja, tudo, o restante, ele é quem executa as funções da Secretaria de Saúde, a gestão só plena do sistema municipal, entre as vigilâncias em saúde, a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, a vigilância do trabalhador, né, a questão hospitalar, também, é de gerência da Secretaria de Saúde, ou seja, os agentes de endemias, tudo que tem de serviço de saúde no Brasil, quem vai fazer a gestão, quem vai organizar e colocar para funcionar é o município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Antes, quem fazia isso era o governo federal, havia um reparto de Brasília para Aurora. Nessa casa aqui da norma operacional 01, ela deixa bem clara que o município, que é quem detém do conhecimento dos problemas de saúde do próprio, da própria cidade, ele é quem sabe, o município é quem sabe, minha gente, os problemas de saúde que tem, portanto, é ele que tem que resolver. O governo federal manda o dinheiro e quem executa é o município, é quem paga seus funcionários, é quem coloca as vigilâncias para funcionar, é quem coloca o hospital para funcionar, os postos de saúde também. Entendido, meu povo? Norma operacional básica 01-93, ela deixa o município pronto e regulamentado em lei para fazer a organização do seu próprio sistema de saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde. Depois, em 1996, foi criada a NOB-01 de 1996, minha gente. Essa NOB, ela faz parte do plano de gerência entre as secretarias municipais e estaduais e o Ministério da Saúde, para que toda decisão que possa ser tomada para vir em benefício dos municípios e do Estado, ela precisa ser tomada em decisão com os próprios gestores que nela fazem parte. Por exemplo, quem é o gestor da saúde de Aurora? É o secretário municipal de saúde de Aurora. Quem é o gestor da saúde do Estado? É o secretário estadual de saúde. E do federal? O ministro da saúde. Portanto, eles se juntam todo mês e fazem uma reunião para decidir, por exemplo, quantas vagas de mamografia vai para a Aurora? Quantas vagas vão para o Brejo Santo? Quantas vagas vão para o governo do Estado do Ceará, para a Secretaria Estadual e para o Brasil? Entendido? Portanto, tudo o que é pactuado, ou seja, o que é acordado para o que a Aurora tem. Por exemplo, tomografia. Quantas tomografias vêm para a Aurora? Agora, lembrando, minha gente, que quando esses procedimentos, quantas tomografias, quantas ressonâncias, quanto RAL-X, quantas mamografias, esses exames, é pactuado através de um negócio chamado PPI, Programação Pactuada Integrada. Ou seja, programação vem de um plano, né? Programada. Quantas vagas programadas, né? Pactuada porque é feita entre os gestores, que é isso que eu vou explicar já já com essas comissões aqui. Integrada porque é todo mundo junto. É integrada para todos os 184 municípios de Aurora. Aliás, os 184 municípios do Estado do Ceará. Certo, minha gente? Portanto, é assim que é dividida o processo de regionalização em saúde, que eu vou falar no próximo slide. Mas antes disso, para que ocorra essa destinação de vagas para Aurora, né? De vagas de leitos hospitalares, é preciso que essas comissões aqui, que foram estabelecidas pela 901, 96, ela criou a Comissão Intergestores Regional, se, vocês viram na aula passada, e vou já mostrar mais na frente, que existe a Comissão Regional de Saúde, ou seja, os secretários municipais de saúde da região do Brejo Santo, que é a 19ª Regional de Saúde do Estado do Ceará, são 25, e a nossa é a 19ª, que é a do Brejo Santo. Eles se reúnem, né? Através da Comissão Intergestores. O que é intergestores? Entre gestores. Uma comissão é formada por membros. Intergestores porque é entre gestores. Regional porque é da nossa regional de saúde. A nossa, que é a 19ª. Quem fazem parte dessa 19ª? Os 9 municípios, Aurora e mais 8. Portanto, eles se reúnem mensalmente, e a quantidade de vagas, de dinheiro, de recursos, né? Vagas de hospitalares, vagas de exames, vagas de internações, de cirurgias, por exemplo, cirurgia de catarata, elas são divididas, assim como a prestação de conta do recurso que foi utilizado do município, né? Que o município executou, que foi aprovado pelo seu Conselho de Saúde, tem que ser apresentado pelo seu Secretário de Saúde nessa Comissão Intergestora Regional, para prestar conta, para ter transparência dos recursos também. Portanto, tudo o que acontece no município de Aurora, na Secretaria de Saúde, tem que ser deixada, negociada, pela Comissão Intergestores Regional. No caso, a 19ª, que é o do Estado do Ceará. Minha gente, tudo o que foi pactuado pelo nosso município, sobe agora para o Estado do Ceará. Agora vai ter uma reunião, também todo mês, da Comissão Intergestora Bipartide, a CIB. É uma comissão que possibilita a tomada de decisões do Sistema Único de Saúde Estadual, integrada, principalmente, pela Secretaria Estadual de Saúde e representantes dos secretários municipais de saúde do Estado, no caso do Brasil, do Governo Federal, do Distrito Federal. Ou seja, minha gente, resumindo, o que é a CIB? Bipartido, porque é, agora, entre bi, duas, né? Duas partes, o Governo Estadual de Saúde e os secretários municipais de saúde. Portanto, todo o acordo que os secretários municipais de saúde fizeram lá na CIB, na Comissão Intergestora, vai ser também debatido pela CIB, Comissão Intergestora e Partida. Se reúnem, eu mesmo participei muito dessa reunião lá em Fortaleza, todos os meses, todos os 184 secretários ou representantes deles vão até a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Ceará e vão fazer essa reunião. Junto com quem? Com os representantes, os secretários e os representantes da Secretaria Estadual de Saúde. E lá são divididos, são regulamentados, distribuídos recursos também, vagas de exames, vagas de internações para todo o Estado do Ceará. Portanto, a galerinha aqui dos novos secretários se reúnem uma vez no mês lá no Brejo Santo, uma vez no mês vão para Fortaleza, para a reunião da Comissão Intergestora e Bipartido, que é Bipo, que é entre a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e os secretários municipais de saúde. Beleza? Pronto. A galera formou um documento com todas as pactuações, todas as decisões dos 184 municípios do Estado do Ceará em relação às secretarias municipais de saúde. Formou um documento só e uma vez, né, o secretário de saúde do Estado do Ceará e seus representantes, ele representa agora os 184 municípios do Estado do Ceará, ele vai também para uma reunião da Comissão Intergestora Tripartite, que acontecem em Brasília, minha gente. O que é tripartite? São três, né? Três partes. Quais são as três partes, minha gente? Representantes dos municípios, vai ter lá representantes da Secretaria Municipal de Saúde, representantes do governo estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, né, e representantes do governo federal, do Ministério da Saúde, né, assim também como os representantes dos Conselhos de Saúde Nacional. Portanto, nessa tripartite tem um acordo maior, os cabagoró, o secretário, o que saiu do Brás Santos, foi para Fortaleza, na CIB, e da CIB tem a representação, né, dos secretários em Brasília, né, vai representantes das secretarias municipais e estaduais para Brasília defender também a saúde do Estado do Ceará. Assim também acontece com os outros estados, certo, minha gente? Portanto, a Comissão Intergestora Tripartite é uma instância, né, que articula e pactua, né, a nível federal, lá em Brasília, né, a integração entre os gestores, né, que são os secretários de saúde dos estados, dos municípios e o Ministério da Saúde. Portanto, são três. Minha gente, como eu falei, a regionalização de saúde, né, ela aconteceu, o que nós falamos na parte, daqui a pouco, foi um exemplo, né, que poderia, mais na frente, acontecer, que era a regionalização de saúde, que vocês viram que é um território, né, no nosso caso é a 19ª Regional de Saúde do Brás Santos, que tem as micros e macro-regiões, e foi a norma operacional de assistência à saúde 01-2002 que regulamentou o plano diretor de regionalização, né, ou seja, a partir de agora, a saúde ia funcionar em redes, né, de assistência em micro, macro e regiões de saúde, né, que foi o que gerou aí as regionais de saúde. Vocês estão vendo aqui, já sabem que a 19ª Regional de Saúde do Brás Santos é a nossa, é Aurora e mais oito municípios, Aurora, Barro, Milagro, Abaiara, Mauriti, Porteira, Brás do Santos, Jati, e Pena Forte. Essa é a nossa 19ª Regional de Saúde. E temos a macro-região de saúde do Cariri. Nós temos hoje quatro macro-regiões, está para se criar mais uma macro, mas hoje temos a macro de Sobral, a de Fortaleza, a do Sertão Central, parece que agora tem do Iamuns, né, e a região, a macro-região do Cariri. Aí o Cariri vai englobar aqui, né, a Aurora e a 19ª, que é a do Brejo Santo. A macro-região do Cariri, ela é composta pela micro-região do Brejo Santo, do Juazeiro, do Crato, do Iguatu, do Icó, se eu não me engano, certo? São esses os municípios que fazem parte da macro-região de saúde.